aqui uma notícia que acabou disso aí agora um pouco durante o programa no Twitter do próprio senador Girão que ele diz o seguinte vitória do Brasil aprovamos a audiência pública no Senado sobre denúncias na eleição de dois mil e vinte e dois semana que vem ouviremos juristas polícia federal ministros de estado ministro do Supremo Tribunal Federal incluindo o senhor Moraes Xandão servidor exonerado do TSE vocês não lembram servidor exonerado do TSE que ninguém sabe por que no Rádio Olão que foi na Polícia Federal inclusive especialistas Carlos Rocha e o argentino ser e medo e ele complementa dizendo assim chega de segredismos na na república que maravilha só faltam os outros os outros oitenta senadores acordarem que maravilha porque se isso acontece se isso estivesse acontecendo até agora nós não estaríamos nesse caos e censura ao qual o senador Girão se refere se o Senado tivesse desde o início a e eu e o e